O presidente consolidou um passo extremamente importante, é uma agenda que ele construiu com o Senado, tem uma grande afinidade com as expectativas e as necessidades do Brasil nesse momento e também com a direção que o governo vem apontando para lidarmos com a realidade da nossa economia, da transformação que a nossa economia precisa. Então ali há pontos muito importantes que, às vezes de maneira mais direta, às vezes de maneira mais indireta, vão afetar a vida e os empregos e o trabalho e o crescimento da economia, de maneira que, eu acho que assim, na velocidade que elas forem tratadas. O presidente Renan já deu uma, vamos dizer, uma valorização e uma priorização em questões como a própria questão do ICMS, que é um tema muito complexo, mas que o Senado construiu alternativas que eu acho que tem grandes chances de se realizarem, a questão da própria desoneração nos próximos dias ou semanas, também deve encontrar um caminho e há outros que são muito ligadas, por exemplo, a falta do investimento e infraestrutura, atacar os gargalos da economia do Brasil, que há coisas estruturais que facilitam isso, dando maior clareza, maior segurança na licitação, por exemplo, na contratação das obras, na execução das obras, na operação dos ativos, das concessões. Então são medidas que eu acho que transformam profundamente certos aspectos da situação do Brasil que atrapalham os investimentos. Então, eu acho que nós temos a ideia de começar com alguns tópicos e ir avançando naquelas várias alternativas que estão listadas naquele documento que eu acho que todos devem ter recebido. Nós também produzimos um documento, não sei se vocês já receberam, que exatamente contextualiza alguns desses pontos que nós achamos prioritários, como o ICMS, a reforma do PIS-COFINS, essa questão de alguns marcos para infraestrutura e também a parte puramente fiscal. O presidente chegou a levantar a questão da previdência social, que é um tema importante, tem sido um tema bastante debatido, que eu acho que também tem espaço para se discutir, se aprimorar e, com isso, dar mais segurança, mais perspectiva econômica para o Brasil. E vocês não pedem prioridades para esses pontos ou mesmo, então, aqui na... Então, eu acho que há uma convergência de que nós devemos começar com o que já vem sendo discutido há algum tempo. Então, temos aí a questão da regularização das fortunas no exterior, a tributação delas e, quando é o caso, pagamento de multas, a questão do ICMS, a própria questão da desoneração, que é aquela questão de as empresas pagarem a previdência social. Então, esses, pelo menos, já são três pontos que eu acho que a gente ainda, esse mês, deve tratar de uma maneira efetiva. E, depois, se desenvolvem outros, eu acho que bastante voltados à questão do investimento da infraestrutura, porque a gente tem um grande programa de infraestrutura e de logística e, agora, ontem foi anunciado no plano de energia, onde também está se falando de infraestrutura e de investimentos. Então, essa eu acho que pode ser uma pauta que pode vir a seguir. E há diversos projetos e assuntos que já estão relativamente amadurecidos no Congresso e, portanto, dão a possibilidade de se iniciar esse novo movimento. Ministro, senadores de oposição disseram que a base não está fechada por questão da reoneração da folha de pagamento. Como é que você vê isso? Eu acho que é mais conversa, mais esclarecimento, de entendimento e eu acho que é um tema relevante que deve se encontrar algum encaminhamento, mas sempre através da conversa. Você acha que vai ter apoio, então? Ministro, é a reoneração da folha. Pois é isso que eu dizia. O ministro vai ser votado o texto da Câmara e depois o presidente vai arrumar o mecanismo para vetá-lo? Eu não tenho ideia. Eu acho que vamos aguardar qual vai ser a votação, se vai voltar para a Câmara. Isso eu acho que ainda tem que ser bem analisado. Vamos aguardar como é que o Senado deve tratar esse sistema, esse particular tema. O governo prefere o texto da Câmara ou o resgate para o senhor? Evidentemente, o governo prefere o texto que ele mandou, mas a gente tem que ver o resultado das negociações. Eu acho que é uma pauta que ainda vai exigir discussões, conversas, tem pontos que, como eu falei, já estão amadurecidos, tem muita convergência, outros a gente vai ter que criar. Eu acho que toda a pauta é assim e também a gente não vai resolver tudo em uma semana. Ela é uma pauta que dá um horizonte, mas que mostra o compromisso de ir nos fatos que realmente vão transformar a nossa economia. Aqueles que, de uma maneira estrutural, vão botar a agenda no crescimento. Eu acho que é essa que modifica. É uma pauta que fala, que conversa com a realidade dos desafios do Brasil e mostra caminhos de solução, caminhos para a gente voltar a criar emprego. O senhor acha que essa agenda sinaliza para o Congresso mais compromissado com a responsabilidade fiscal do país? Eu acho que o Congresso tem consciência da situação fiscal do Brasil. Eu acho que todo mundo, crescentemente, tem essa consciência. Eu acho que ela mostra isso que eu falei. Essa ideia, esse compromisso de encontrar caminhos que acelerem a retomada do crescimento. Legenda Adriana Zanotto